Então, basicamente a gente tem aí três coisinhas, na verdade três não, quatro coisinhas que eu quero mostrar pra você aqui no chat, que é o seguinte, pra deixar bastante seu chat, chat não né, seu VS Code bonito, a galera pergunta muito como que eu uso essas coisas de piscar, essas coisas todas, então se liga aí ó, é isso aqui ó, você tem o Power Mode, né, que é uma extensão muito legal aí pra deixar o seu VS Code elegante e feliz, como que ele vai ficar esse Power Mode aqui né, quando você instala ele, só você vir aqui nas suas extensões, procurar Power Mode, instalar, assim, novidade, só toma cuidado com uma coisa, ele tem uma parada, que é o Enable Shake ó, vou mostrar pra você, você vai aqui com Ctrl vírgula né, ou Command vírgula se você tiver no Mac, e você vai tirar essa configuração aqui ó, deixa eu achar aqui que eu vou te mostrar, essa aqui ó, Desapower Enable Shake, por quê? Vem por padrão como True, olha o que acontece quando você escreve ó, fica dando essa mexida na tela, se você gosta disso, parabéns, legal, mas se você não gosta, você pode tirar isso aqui ó, eu não gosto, e aí ele para de tremer, e a parte legal é quando você tem um arquivo né, o que você ganha com isso? Você tem um arquivo, você escreve, ele solta essas partículas, as pequenas partículas aí no meio da tela, beleza? Essa é a primeira dica de extensão aí pra você instalar, a outra dica de extensão, eu gosto muito de um tema aí, chamado Firefox, eu sou um pouco fanboy da Firefox né, mas tem sim, Firefox Team, eu acho muito legal esse tema, esse tema me agrada bastante, beleza? É o tema que eu uso, o pessoal pergunta bastante aqui na live né, bastante mesmo né chat, vocês perguntam aí bastante como que é o tema que eu uso, então esse é o tema aí, eu gosto bastante dele. O que mais que a gente tem aqui de legal pra mostrar pra você? Ah, a fonte, o pessoal pergunta muito, ô, que fonte é essa que você usa? E quando você coloca tipo, uma Iron Function, deixa eu escrever uma Iron Function aqui, a setinha fica diferente da Iron Function né, eu vou ficar um pouquinho mais feliz, vamos dizer assim né, um pouco mais legível. Ah, essa fonte que eu uso é uma fonte chamada Fira Code, aqui ó, essa é a fonte, não é difícil de instalar, tem tudo aqui embaixo explicando como você instala, auto install e aí todos os IDEs, tudo que tudo assim, funciona no Emacs, funciona no Atom, funciona em tudo e também funciona no VS Code, clica no VS Code, vê o passo a passo e só executar o passo a passo que tá aqui, sem medo de ser feliz. E por último aí, que é a parte mais legal, normalmente o pessoal pensa que é uma extensão né, mas não é uma extensão, né, é esse negocinho que, tá vendo o meu cursor que ele fica piscando ó, suavemente, e quando eu copio ó, por exemplo lá pro começo, vai um pouco mais suave ó, o texto, vai secão. Aonde que eu configurei isso? Isso é uma configuração do VS Code, você vai apertar Ctrl de novo e vírgula, aqui no Text Editor tem a parte de cursor, clica no cursor e todo isso daqui se dá pra você testar ó, toda essa parte do cursor aqui de cima né, você consegue testar. E uma coisa, por exemplo, que eu posso mudar só pra te mostrar, vou deixar em 4 aqui ó, a largura do cursor, e aí se eu salvar aqui né, não precisa salvar na verdade, viajei, se eu voltar ó, o cursor fica um pouquinho mais largo, inclusive vou deixar assim né, um pouquinho mais largo aí, que fica um pouquinho mais legal. Então você consegue mudar a altura do cursor, você consegue mudar aqui a parte de como ele se comporta, esse cursor né, vou clicar aqui no cursor de novo, aqui ó, se ele vai expandir, se ele vai ser, sei lá, esse Smurf, nem sei o que o Smurf faz, o que o Smurf faz? Olha lá, ele fica piscando né, ao invés de expandir, então eu prefiro ele expandindo, é mais fácil de eu enxergar o cursor quando eu deixo ele expandido, legal? Então basicamente é isso, essas é as dicas aí, que eu queria passar aqui, que o pessoal pergunta muito, agora vocês já pegaram a dica né, chat? Tá tudo legal, valeu mesmo.